Bom, vamos falar um pouquinho sobre mulher e política. Como é que é essa questão? A gente ouve muito, por exemplo, de verba para cota de mulher não política, daí a verba é desviada para fazer uma maquiagem que foi usada e não foi. Que negócio é esse? Como é que funciona isso aí? Na verdade, os partidos têm essa cota de 30% para as mulheres, mas o grande problema é que os partidos, depois, eles conseguem de alguma forma maquiar isso, os partidos que não são sérios e acabam não seguindo a risca essa determinação da justiça eleitoral e muitas vezes o que é pior, isso existe e a gente precisa falar, eles convidam candidatas laranja para fazer de conta que elas vão de fato disputar, elas até ficam ali na disputa, mas não trabalham, é só para receber parte do recurso e devolver, às vezes, para os caciques do próprio partido. Então, ainda não é levado muito a sério, pastor Pascoal, essa questão da participação da mulher na política pelo sistema partidário. O que nós precisamos, e isso, graças a Deus, já existe, eu posso dizer que eu estou experimentando isso, existem, sim, partidos sérios, homens sérios, pessoas do bem, que querem, de fato, abrir portas, porque nós precisamos aumentar a participação das mulheres na política. Então, vamos conversar um pouquinho, né? Por que é tão importante a participação feminina na questão partidária? Eu não estou fazendo uma pergunta aqui que é uma pegadinha, não. Eu quero que você exponha aí o que você sente, qual é o seu valor e assim por diante. É tão importante, porque mulher tem uma visão diferente. E essa nossa coisa do cuidar... Ó, mulher tem uma visão diferente. Deixa eu só fazer uma brechinha aqui. Uma das últimas vezes que minha mulher foi à igreja antes de falecer, ela foi lá para uma comemoração, ela estava na cadeira de rodas, aí ela se inclina assim, né? O meu filho, desesperado, chega pela mãe, tudo bem, diga para o Nilson, administrador da igreja, é lavar esse tapete. Exatamente isso. Porque até ela é diferente. Ela chegou lá e já viu tudo. Eu falei, nem a ver do céu. Desculpa, interromperi você. Mas é isso. Olha, se eu ver, a mulher, a gente sabe disso do ponto de vista fisiológico, a gente tem a visão periférica, a gente vê o todo, a gente tem essa coisa do cuidar, de prezar. As mulheres são muito menos suscetíveis à corrupção na política, isso já é provado cientificamente, pela proporção, se você for ver. Estou falando você e vocês, porque eu tenho que chamar de senhor, né? Estou da autoridade aqui. Então, pastor Pascoal, mas além de tudo isso, nós precisamos ter equidade. Eu não gosto e não sou feminista. Eu não gosto desse discurso do feminismo, de disputa de homem e mulher, mas eu acredito que sim, nós nos complementamos ao trabalhar juntos. Isso vai ser bênção para o poder público, isso vai melhorar a qualidade do exercício da política, porque essa coisa da organização da mulher... E a gente é... Como que eu posso dizer? Agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, tá? A gente é muito descolada. Eu fui dar a corda aqui, ó. A gente é descolada, a gente faz mil coisas ao mesmo tempo, a gente dá conta. Não, é multitarefa, não tem jeito. Eu tenho que reconhecer que é multitarefa, viu? E a gente vai levar esse mesmo vigor, essa força, para dentro da esfera pública, que é necessário, né? Vamos combinar, né? Tem gente que está lá, pelo menos aqui na Assembleia do Paraná, há mais de 30 anos. Como é que pode isso? Não é? Pode ter sido um excelente representante. Agora, filho, deixa a vez para o outro, deixa o sangue novo entrar, movimentar, fazer outras coisas, entendeu? Eu penso isso. É o meu sonho. Não só para mim, mas de um modo geral. Tá certo, é isso mesmo. Não, e é legal a gente perceber essa ideia da complementariedade, né? Que você colocou, porque quando a gente estuda um pouquinho, vai saber que o homem pensa com uma metade do cérebro, 80% e 20% com a outra metade. E a mulher é justamente o inverso, para dar 100% quando trabalham juntos. Então, assim, na natureza criada por Deus, ele já deixou uma marca de se completar. Do fazer juntos, né? Do fazer juntos, né? Isso vale para a família, né? A gente vê isso muito forte na família, mas na sociedade a gente vê essa questão muito bonita, de você poder ouvir, perceber, olhares diferentes, percepções diferentes da realidade, e construir um arcabouço de soluções melhores. Eu acho que tem o seu papel. Quer que eu te dê um exemplo, Bobo? Fala. O senhor já esteve numa sessão de Assembleia da Câmara Federal? Já. É, gente, uma loucura. Ninguém ouve ninguém. A pessoa que está falando lá na tribuna, sabe? Ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí, fica de costas, de pé, não é? É verdade. Sabe o que eu acho, pastor Pascoal? O dia que tiver mais mulheres, essa bagunça também vai começar a mudar. Olha, aí eu já tenho as minhas dúvidas. Não, a gente fala muito, mas a gente vai estar ali envolvida no debate, ouvindo o outro. Eu não sei, não, porque vai ser uma falação total. Meu Deus, não, mas aquilo ali tem que mudar. Aqueles gabinetes feios, eu entro ali e falo que não dá bem. Coloca aí a sua opinião, coloca aí a sua opinião aí para o Lelo, você acha que vai melhorar ou vai piorar o falatório? Por favor. Vocês falarem comigo, por favor. Mas eu te convenci que a gente precisa de mulheres. Convenci. Não, eu sempre achei que a gente precisa de mulheres em vários setores da sociedade, né? E precisa de homens em vários setores da sociedade, porque eles se complementam, né? E a visão, ela é uma visão que permite que a gente perceba coisas que a gente não percebia. Eu vi, assim, o papel da minha esposa no meu ministério. Gente, meu Deus do céu. Fundamental, né? Fundamental. Hoje eu sinto uma falta que você nem imagina. Eu imagino. Porque era incrível, né? E detalhes, né? Eu me lembro de uma vez, eu não atendo o telefone, não vejo mensagem. Se eu estiver na igreja, não adianta que eu não vou fazer. E eu estava com o cularinho, assim, para fora do paletó. E ela sabe que eu não... Sabia, né? Que eu não atendia. Ela mandou para uma senhora, que é ministra de louvor, que estava atuando no culto, um recadinho para ela. Ela viu. Ela disse, vai lá e arruma o paletó. A gola. A gola do paletó lá. Não acredito. Aí a menina vermelha chega assim, não teve coragem de arrumar. Eu estava no púlpito, né? Ela só encosta, aperta assim e mostra o telefone da minha mulher. Eu viro assim. A minha mulher está vindo aqui. Está gola do lado aqui. Está bom, mulher. Está botando aqui. Que ótimo. Exatamente isso. E quando eu chegava em casa, quando eu chegava em casa, eu ia dizer, olha, você pregou bem, viu? Mas você tem que melhorar isso. Você repetiu muito aquilo, aquilo outro. E assim, pode parecer estranho isso, mas fazia bem. Porque a gente era aperfeiçoado, né? Então, essa ideia de parceria, de visão, de multiplicidade é bênção, né? Não, é uma bênção. Imagina, nós vamos pegar uns projetos, projetos de lei, as discussões. Você não acha que a gente vai votar assim, a toque de cara? Não, a gente quer entender. Nós vamos ler tudo. Nós vamos achar pelo em ovo. Bom, se for jornalista, pior ainda, né? Pior ainda. Aí não tem jeito, né? Tem isso.